Eita, eita, eita! Meu Deus! Como é? Chama, pai! Chega, obrigado! Que começa a brincadeira, papai! O Pau Caju Pessoa! Chama! E aí, meus amigos quadrilheiros, estamos iniciando aqui o vídeo Já nesse lugar, estamos no meio de uma matinha Já pegando água aqui, ó A turma da Paraíba É quem tá puxando aqui a trilha Olha a turma da Paraíba Quem tá puxando a trilha aqui, ó Chama! Ei, o que que tem hoje aqui pra gente? Ficadinha de desafio, né? Ah, vamos pra desafio, papai! Gostei disso? Vem comigo, Toma no Padre 5, o maior canal do Brasil Chama lá a pressão! Vai, dois eita! Eita, segura, macho! Vai fácil! Vai fácil! Vai fácil! Vai fácil! Vai fácil! Tomando o quadriciclo desgravando as trilhas aqui da Paraíba papai É show Vamos soltar uma gracinha aqui Solta os calcinhos no acelerador Eles saem de lado Tudo no quadriciclo lá no canal do Brasil papai Arrasta para cima e vem 100 mil inscritos no canal É tal papai Pode ir, pode ir, pode ir Vai, vai Volta em L 4x4 Vai, vai Está travando a roda para ir Ei Ei, acelera um pouquinho Para a direita, para a direita, direita Ei, acelera, acelera Agora eu vou descer no Segway 500 Esse quadriciclo está sendo inaugurado hoje aqui Segway 500 Vamos descer nele aqui Aqui, botão em L L 4x4 Já está 4x4 no painel Vamos agora descer Agarrado no chão, gostei Gostei da pegada dele Gostei da pegada, gostei Depois que você me deu aquela de caminho foi melhor Estou gastando agora Massa, massa, vou nessa Aí sim Aí é Joshua papai Aê Falação, papai Segura na mão Vamos agora de CF Estou com o seu Edson, está aí de mim Vamos do CF Este aqui é o CF de Jackson Já que está no Segway Vem né Edinho e Edinho está no meu Sevway Vamos nessa Ei, Majão Não vou arrombar no meu 45, não Chama, papai da-te uma veia vai 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 hum vai 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 oh Geisa pra cá Geisa ae vai 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 assalari assalari vai 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 chama pra cá pra cá ei ae é Geisa papai é o Jocha chega chega vamos nessa chama pep chama vai é bronca essa aqui é a famosa trilha arranca carenagem essa é pressão viu tá doido vamo lá vamo lá vangorra 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 é pressão papai cuida chama na pressão papai bota o furano aí no rondinha vai vai bota a gangorra bota a gangorra peço pra frente calma 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 ae vai ae bora vai 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 peço pra frente peço pra frente ae vai vai não assim ó ae vai vai sinta vai bora pô vai ae é tipo uma gangorra vai Geisa vai Geisa bora Geisa vai 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 ai papai ai tem pressão ta ligado 4x4 vai 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 oxe chama pai chama pai obrigado ai é é 4x4 eita eita meu Deus meu Deus do céu e e como é que tá tá bem tudo certo aí e aí levanta o braço aí os dois braços por favor a perna mexe a perna aí velho e aí sabendo aqui agora que o piloto tá bem aqui o piloto piloto e aí e aí o que foi isso? vacilo não mas aí tem é o momento amigo é o momento tá aqui ó o quadriciclo tá aqui como ficou o quadriciclo a a direção ela empenou torou torou né torou a colo na direção empenou tudo aqui mas vai acontecer até ficar zero fica zero de novo aqui tem como a tu mandou em ronda é ronda não é não? então tá aqui isso aqui obviamente ficou alerta tá pra você que tá vendo esse vídeo aqui agora o piloto aqui estava completamente equipado com seus equipamentos de segurança isso é muito importante então não sofreu nenhum arranhão sequer simplesmente ele pulou do quadriciclo não deu pra pegar na filmagem como vocês viram peguei só da metade pro fim mas ele deu um pulo do quadriciclo o quadriciclo desceu sozinho fica a dica aí usem sempre equipamento de segurança tá aqui o piloto sem sal prontíssimo aqui só o quadriciclo aqui vejo materiais que logo logo vai tá tudo em ordem e o pau vai cantar de novo papai o quadriciclo o pessoal vai deixar na casa ali tá com uma barra de direção tourada aí vai não consegue girar a direção aí vai deixar na casa ali agora vamos lá oi deixa comigo deixa comigo eu espero aqui eu vou subir aqui o quadriciclo agora vocês vão ver eu vou colocar o peso pra frente tá em L aqui 4x4 ativado ok tá em L 4x4 ativado vamos tentar subir aqui agora de boa tá gravando aqui vamos lá vou colocar o corpo pra frente aqui ó Fiquei em pé no quadriciclo né Fiquei em pé no quadriciclo aqui e botei o corpo pra frente o peso completamente pra frente no quadriciclo pra fazer o contrapeso né então fica a dica aí tá bem legal devagar 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 vai Alexandre é show papai o quadriciclo já tá lá embaixo deixou na casa próxima aqui e agora vamos embora continuar o cacete graças a Deus não solta no material vem comigo tudo no quadriciclo no canal do Brasil vai vai eita vista diferente olha aí ó eita e viva o amor viu papai viva o amor viu ai sim vamos trocar aqui agora ela vai no meu 570 e eu vou agora testar com até 5 500 cilindadas tá ali na frente vem comigo vem comigo e vamos embora vamos aqui ligou o mesmo painel do 570 ligou aqui aqui já tem a chave nova o câmbio do lado de cá vamos nessa bora uma chamadinha aqui já ui painel ai ai eu me fiz isso vamos nessa vamos nessa vamos testar aqui o final é 500 o freio é bom freio top ó bom de resposta vamos nessa vamo comer vamo comer vamo comer vamo comer anda a doa ele já é noite papai cuida cuida vamo simbora E tome lá Pressão papai Meu amigo, não dá pra ver nada Tô aqui o último aqui, ó Nós dois Não dá pra ver No farol até parece que dá pra ver Mas não dá pra ver de 5 metros da frente Impressionante, velho Poeira, o autômetro tá lá na frente já Surreal isso aqui, velho Eita, depois do poeirão desse aí Pegar uma agulha aqui agora Bicho, não dá pra ver nada Nada, nada, nada Impressionante Uma agulha aqui agora pra agregar, velho Vai, Felipe, chama É para, papai Chegamos, papai Top, top, top Aí sim, velho Já vai no reboque aqui, ó Oi? Uhul Todo norminha, vem cá norminha Vem cá norminha, cuida, cuida, cuida Aqui é a organizadora do evento Norminha Venha-se embora pra cá Venha-se embora pra cá Venha pra cá pra luz Aê Em nome da turma do quadriciclo Muito obrigado aqui Vou recepcionar essa turma top Que veio de Pernambuco Não precisa não Você já é espetacular Desse jeito que você é Muito top Muito obrigado A Felipe também Puxou a trilha junto com o Jacarias Sem sombra de dúvida A trilha foi top Se estivesse chovendo Isso aqui seria maravilhoso Mais do que já foi Vocês viram aí também Um acidente que teve No meio da trilha aqui Não houve Só dando material Não houve nenhum problema Com o piloto Isso é muito bom Estava utilizando Equipamento de segurança Então fica a dica aí Pra você Use sempre Equipamento de segurança É importante Que você vá pra casa Do mesmo jeito Que você veio pra trilha Beleza? Turma do quadriciclo Meu canal do Brasil Rumo a 100 mil inscritos No canal Chama na pressão Papai Papai Puxou